O Maspar ele é rei delas O Maspar ele é rei delas É picanela, vai, é picanela Afirmado, afirmado, come cu, come xereca O Maspar ele é rei delas Ele é rei delas Ele estrada fora, eu vou de picadura Comei as piranha que eu encontro, que eu encontro, que eu, que eu, que eu encontro, que eu encontro pela rua Pela estrada fora, eu vou de picadura Comei as piranha que eu encontro pela rua O Desporto Afaste-se agora O Maspar ele é rei delas O Maspar ele é rei delas Ele vai te instalar no beco, vai te instalar no cantinho Vai te instalar no beco, vai te instalar no cantinho O Maspar ele é rei delas Manda pra elas Manda pra elas Manda pra elas O Maspar ele é rei delas O Maspar ele é rei delas Pela estrada fora, eu vou de picadura Comei as piranha que eu encontro, que eu encontro, que eu, que eu, que eu encontro, que eu encontro pela rua Pela estrada fora eu vou de pica dura Comei as piranha que eu encontro pela rua O transporte O moleque é responsa, o moleque é sinistro Ele vai te instalar no beco Vai te instalar no cantinho Vai te instalar no beco Vai te instalar no cantinho O das pato, manda pra elas Manda pra elas Manda pra elas Manda pra elas